Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, desculpa a voz meio fanhosa, um pouco rouca, sei lá. É porque eu tô gripada, gente. É porque aqui na minha cidade tá um caos. Assim, tem dia que faz muito frio, tem dia que faz muito calor, então acaba que minha voz sofre as consequências. Tô começando esse vlog hoje pra vocês. Hoje é sexta-feira, tá bom? E Cauã tá aqui, gente, olhando pra mim. Coisa mais fofa. Irrindo pra mamãe, irrindo pra mamãe. Gente, é isso aí. Vamos começar esse vlog. Deixa eu mostrar Cauã aqui a vocês, gente. Ele cresceu tanto nessas duas semaninhas. Ele tá tão esperto. Sério, tá muito esperto, muito sapequinha. Deixa eu mostrar ele. Oi, titias! Tudo bom com vocês, titias? Como é que vocês são? Como é que vocês são? Oi, titias! Amor da minha vida? Diga, mamãe, eu amo você. Oh, mamãe! Eu amo você, mamãe! Tô em cima de book. Pode não, papai. Pode não. Coisa linda. Sim, gente. Deixa eu contar uma coisa a vocês. É... Pra quem não sabe, Cauã já tá tomando mamadeira. Tá? Então vai. Tiozinho. Eu dou peito a ele ainda, sim. Claro, não quero deixar de dar peito a ele nem tão cedo. Mas eu também dou mamadeira. Depois eu, num vídeo de amamentação, eu falo mais sobre isso, tá bom? Gente, olha só o que é que ele tá começando a fazer, viu? Ele pega a perninha, não tem? Vai, papai, faz pra titia ver. Faz pra titia, jurei. Faz, bebê. Ele... Vai, mamãe, eu tenho que ajudar. Ele pega a perninha, traz aqui pra cima, não tem? Fica puxando a meia. Ele tá tirando essa meia direto. Direto, direto, direto. Ele tira a meia. Não é, bebê? Ó, tá vendo? Aí. Tu tá muito chapeca, bebê? Faz, encolha de guarda, faz. Ó, ó, ó. Aí, ó. Ele... Nisso aí, ele pega a meia, puxa e pronto. Gente, agora eu vou merendar aqui, né? Porque precisamos comer, nos alimentar. Ai, meu panzinho. Olha que delícia. Dá pra ver que tá saindo fumaça? Uhul! 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 Ai, gente! Uhul! Uhul! Tá aqui, hein? Marbel cortozinho! É... Nessa manhã a gente não fez nada assim, sabe? Só ficamos brincando, não foi calãozinho. Já almocei, já tomei café da manhã cedinho, né? Já almocei, já toquei a faldinha do bebê, tô só esperando esquentar mais um pouco, sabe? Pra ajeitar a água pra dar banho nele. Muito mamarra deu banho, né, bebê? Agora você vai dormir um pouquinho, vai. Vai mimir um pouquinho, vai, bebê. Tá bom. Vai mimir, vai. Tá adorando, gente, dormir na rede, sabe? Você vai lançando. Né, bebê? Tá morrendo isso, né? Ai, gente, pronto, já tá de tarde e eu nem me arrumei ainda pra ver se eu gravo o vídeo, né? Enfim, pelo menos tô gravando o vlog pra vocês. Por isso que é melhor pra mim gravar o vlog, sabe? É menos complicado. Ai, eu vou tentar ajeitar meu cabelo agora, porque... Deus quer ajeitar esse cabelinho, né? Minha sobrinha tá aqui, ó. Tinha uma sobrinha. Diga, vim de Fortaleza pra jaceiro. Só pra ficar com o palmo, e ela não me dá atenção. Mentira, ela me dá. What? Também me ama. E, enfim, gente, eu vou ajeitar meu cabelo com isso aqui, gente. É o que eu recebi agora. Vou ver se funciona. É boa, viu? É boa? Já experimentou? Essa daqui eu ganhei de um rapaz que ele faz capinhas personalizadas e vende essas escovas também. Deixa eu ver se eu acho. Me mandou essa capinha, me mandou essa outra aqui, que é o namorado. Me mandou também, gente, uma super linda, que é eu e o Kawan. Então, mas eu não sei onde que tá. Acho que deve tá lá por fora. Vou já procurar e eu mostro pra vocês. Eu vou deixar o IG, gente, o Instagram dele, aqui na tela, tá bom? Ó, ele trabalha muito bem com essas capinhas, sabe? E envia pra todo o Brasil. Então, quem tiver interesse, o Instagram dele tá aqui na tela. E ele também me mandou essa escova e eu vou ver se ela é boa agora com vocês. Olha, gente, aí ela, tipo, dá pra você colocar mais graus ou menos graus, sabe? Então, gente, eu vou testar ela aqui agora junto com vocês. Tipo, vocês tão vendo aqui como é que tá no cabelo, né, ó? Andulado e tudo mais. Enfim, vou testar ela aqui agora junto com vocês. Tá aqui, né? E vamos ver se é boa mesmo, se funciona ou não. Ela é uma escova, gente. Uma escova normal, sabe? E peranteando, sabe? Tá dando resultado? Ó, eu tô vendo, gente, que tá funcionando. Eu até esqueci que eu ia repartir o cabelo, né? Porque vamos repartir só um pouquinho, pra melhor. E o melhor, gente, é que ela não queima. Não tem risco de quem não sabe fazer, tipo, prancha muito bem feita se queimar. Porque ela só sabe que não queima. Gente, acabei aqui. E olha só o resultado. Gostei, viu? Ela deu, tipo, um brilho, não foi? Pro meu cabelo, ó. E ainda tá bem, ó. Sabe? Sim, gente. Novamente, eu vou deixar o Instagram do rapaz que me deu aqui. Pra agradecer, né? Por ele ter me dado. Eu adorei. Obrigada. Gente, então, acabei de gravar o vídeo contando a vocês como foi que eu fui assaltada. Né? Acabei de gravar esse vídeo. E agora, fui ver que a mãe tava cagado. Mas ele não tá, não. Né, pai? Vou merendar, gente. Estou com fome. Quer merendar? Vou merendar. Calma, não tá aqui. Isabelle tá ali olhando ele. E eu vou comer alguma coisa, porque eu estou morrendo todo de fome. Ai, gente. Se der tudo certo, daqui a pouco eu tenho uma novidadezinha pra contar pra vocês. Que se der certo eu vou fazer tipo um estúdiozinho de gravação aqui na minha casa e vai ficar mais fácil eu gravar vídeos tipo com tema só pra vocês, sabe? Porque vlog é fácil de gravar. Agora vídeo com tema só não é não, viu? Essa iluminação daqui tá boa, olha. Vou comer a bolachinha agora. Gente, a galera da mamãe tá aqui. Se baranchando a risa e mais o bebê, né, bebê? A bolinha da minha vida. Amanhã matando. Amanhã matando. Amanhã matando. Por que eu estou com esse batom? O que é que eu estou aprontando, gente? Eu vi o estilo de uma fotinha Tumblr, sabe? Que o bebê tava todo beijadinho. Aí eu taquei esse batom aqui vermelho. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai andar. Olha só, titias. Como é o show, titias. Mãe beijou eu todinho. Mamãe beijou todinho, todinho, todinho. Mãe beijou eu todinho, olha. Que coisa gostosa. Mamãe vai apertar? De mamãe vai apertar esse pequenininho. De mamãe vai apertar esse pequenininho. Gente, tem uma fotinha dessas que saiu tão fofa. Eu postei lá no meu Instagram. Vão lá olhar, gente. Arroba Lomanderline Moura. Só pesquisar, me seguir e comentar lá o que você achou. Tá bom? É muito fofa, gente. Sério. Gente, agora eu estou ajeitando a água, né? Pra tirar todo aquele batom de kawam. Tô com a água fervendo aqui, ó. Espera a água ferver. E dá banho nele, né? A moça do verão. Acorda. A moça do verão. Oi, papai. Vamos de uma banho, meu amor. Vamos. Olha o que o kawam fez comigo. O que foi que ele fez contigo? Puxou meu cabelo. Não, você deve vacilar e ele puxa mesmo. Ah, que que você quer pegar a água? Tô com a água para a água. Tô com a água. Tô com a água. Tô com a água. Se sentindo afogado. Mentira, bateu assim. Olha, ele tá no olho dele. Pronto, gente. Calma, já dormiu. Do meu dia, eu usei o velho método de minha mãe. Que é colocar esse mosquiteiro assim, sabe? Esse velzinho. Que as muriscocas, os mosquitinhos não pegarem ele. Aí eu coloquei com esses grampinhos, sabe? Então eu vou estar dormindo lá dentro. Mãe, acabou de chegar aqui. Acabou de chegar do trabalho. Até o trabalho ela chega linda. É, também tá achando. Aí se parece, ó. Só se tirar o óculos. Aí sai o melhor. Mas eu acho que não. Não, mas minha sobrancelha eu acho parecida com a tua. Porque a de pai é toda coisada. Que linda. Gente, então. Boa noite. Agora eu estou indo com a Isabelle. Dá pra ver? E você dá um oi? Aqui. Oi, tudo bom? Tô indo com a Isabelle e com o Ítalo. Com o Cauã que está lá atrás. O meu bem de conforto. É, tomar açaí, gente. Porque açaí é a vida. Quem é que não gosta de açaí, né? E estamos indo pra lá. Ai, gente. Chegamos em casa. Eu esqueci, gente. De vlogar por lá. Porque eu estava gravando um Instagram story pro Instagram ontem. Aí acabei que esqueci. Enfim. No caminho o Cauã voltou um pouquinho enjoadinho, sabe? Aí cheguei em casa. O filhão coloca ele pra dormir. Ele tá dormindo agora. E eu vou aproveitar pra editar vídeo, né? Enquanto o Cauã dorme. Que é o tempinho que eu tenho pra editar vídeo. E é isso aí, pessoal. O vlog de hoje foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar. Dar likezinho. Comentar aí embaixo o que vocês acharam. Super beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Não esquece de me seguir no meu Instagram, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.